E na semana que vem é celebrado Halloween em diversas partes do mundo. Aqui em Nova Friburgo, alguns estabelecimentos também já começaram a se preparar para a data. E se estamos falando de gostosuras e travessuras, não podemos esquecer a gastronomia. É isso mesmo, Paulo. O Halloween Gastronômico já começou nesse restaurante aqui em Muri, cheio de gostosuras e travessuras. E a gente veio contar um pouquinho dessa iniciativa junto com o responsável do local. Vamos lá! E eu estou aqui com o Jorge Brauninger, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa. Eu agradeço desde já a participação. Conta para a gente de onde veio essa ideia. Ok, a ideia é seguindo a tradição. Na realidade, não estamos ainda no Halloween. Nós acabamos de sair do October Fest, o Halloween é mesmo na semana que vem. Mas nós gostamos de fazer uma antecipação do Halloween. Então, a ideia vem... é um dos eventos mais comemorados, na realidade, nos Estados Unidos e em muitos países da Europa. É o Dia das Bruxas, né? E isso se presta muito para brincadeiras, para ambientação, que agrada adultos e agrada crianças também. Tanto que todos os adultos que vêm aqui gostam e gostam muito. E o meu netinho vem desde pequenininho também e se encanta com tudo que ele vê aqui. Então, não tem nada aqui, na realidade, que assuste, que passe pânico, né? A única coisa mais feia que tem aqui sou eu hoje com esse chapéu, que eu vou tirar. E vou tirar a mãozinha do meu amigo daqui também, que já fez o papel dele. Mas a ideia é essa mesmo. E temos um cardápio diferenciado, que é criado justamente por um evento, com pratos diferentes, nomes diferentes, ideias diferentes, mas deliciosos. O Halloween Gastronômico, então, já é uma tradição aqui, né? Todo ano vocês fazem questão de celebrar a data, certo? Sem dúvida. Todo ano. Há 15 anos já. Essa é a 15ª edição do Halloween Gastronômico. E nós fazemos com muito prazer. Muito prazer. A gente decora tudo isso aqui com coisas trazidas de fora, porque infelizmente você não tem isso tudo aqui no Brasil, né? E fica essa beleza que está aqui. Como o senhor falou, os pratos também entram nesse clima? Tem novidade? Como é isso? Sempre tem. Todo ano tem. Por exemplo, só para dar um exemplo. Tem um aqui que é as pernas do príncipe enquanto sapo, por exemplo. É a história, né? A história do príncipe que virou sapo. Então, as pernas do príncipe enquanto sapo. Nada mais é do que coxinhas de rã empanadas. Deliciosas. Tem outros pratos que é, por exemplo, picadinho, jeco estripador. Então, são todos pratos, assim, nomes sugestivos, mas deliciosamente saborosos. Por aqui o Halloween já começou hoje e segue até que dia? Começou hoje, quinta-feira. Temos quinta, sexta, sábado e domingo, essa semana toda. E na semana que vem, temos na quinta e na sexta. Quinta-feira e sexta-feira. Então, acaba na realidade que é 31 e dia 1º é o último dia. Porque aí depois vem finados, aí já é uma outra data. Então, para terminar, faz um convite para o pessoal de casa vir curtir esses pratos deliciosos e dar arrepios. Faço, sim. Isso aqui vai estar terrivelmente saboroso e muito animado. Para todos que quiserem vir, nos dá o prazer da companhia. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a participação. E eu volto com você aos estúdios, Paula, enquanto a gente saboreia e curte um pouquinho aqui dessas gostosuras e travessuras. Tchau, tchau.